Fala aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje começando mais um vídeo de Fall Guys pra vocês, tá bom? Estamos na temporada 4.5, galera, que estreou foi nesse mês de maio, tá bom? Acho que foi no dia 13 de maio, se eu não me engano, tá? Posso até estar conferindo pra vocês e botar aí na tela se estiver errado, tá bom? Então, aí, sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo. Estamos aqui hoje na intenção de estar ganhando, tá bom, galera? Minha intenção hoje é ganhar ou chegar o mais longe possível. Eu vou ver quantas partidas eu vou estar jogando, tá bom? Vamos ver se a primeira vai ser boa, a segunda vai ser mais ou menos. Mas a intenção nossa aqui hoje é vencer, tá? Ou chegar perto da vitória, tá bom, galera? Bom, tô aqui no lobby, tá bom? Consigo a batata frita, minha skin de batata frita aqui com vocês. Eu vou estar vendo aqui se tem outro skin pra estar botando. É aqui? Ah, não, é aqui. Trajes. Acho que eu vou estar botando uma cor rosa com azul, em homenagem ao rosinha. Eu vou botar aqui esse padrão, que é todo rosa. O rosto vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver as skins que eu tenho aqui. Nossa. Eu tenho a skin do Sonic, meu Deus, muito old, gente. Na época que eu jogava assim com frequência. Eu acho que eu vou botar essa da Hello Kitty, que é muito fofinha. Deixa eu ver se tem a parte de baixo, né? Se não tiver, a gente emenda. Não tem problema, não. A gente bota outra coisa. Acho que eu tenho sim. Ai, tenho sim, tenho sim. Eu nem sei se é Hello Kitty, gente, mas... É o que parece. Bom, estamos aqui no lobby, tá? Já com a nossa Hello Kitty aqui. Pronto pra estar começando a partida, tá? Já vou clicar no play. Não sei quanto tempo vai demorar pra estar encontrando a partida. Mas, bora lá e pensar positivo. Estamos aí, encontramos a primeira partida. É a Cavaleiros Frenéticos. Já joguei essa fase no vídeo anterior. Não é tão difícil, tá? Então a gente vai tentando aí a sorte. Ver se vai dar bom. Vamos que vamos. Cavaleiros Frenéticos, tá bom? Venço obstáculos medievais e corro até a linha de chegada. Esse aí eu já joguei. Deu ruim pra mim na parte do ventilador. Mas a gente vai estar tentando aí pra dar bom, pra dar bom. Vamos lá. Tentar chegar o mais longe possível. Eu sou a Hello Kitty aqui. Nem sei se é Hello Kitty, mas faço ideia do que é isso. Vamos lá. Ai, velho. O mundo é muito grande. Tem muita gente jogando essa coisa nessa hora. Olha isso. Já comecei me dando mal. Ai, meu Deus. Solta, meu filho. Ai, quase. Tá, como? Não sei se porque de manhã eu tô com sono. Vou botar a desculpa no sono, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou a investidora pra longe. O importante é que eu estou viva. Ai, o ventilador. Eu não entendo essa do ventilador, velho. Não faço a mínima ideia como é isso aqui. Ai, isso. Ai, consegui. Meu Deus. Consegui, consegui. Vai. Ai, não. Sempre o ventilador, mano. Sempre. Se eu perder, é por conta do ventilador. Sempre por causa disso. Olha isso, mano. Eu não entendo que eu não consigo. Eu queria entender. Tem gente que já chegou lá. Mas eu ainda não cheguei. Vai. Vai. Boa, boa. Eu tenho que ir no centro do ventilador pelo visto. É isso que eu tô aparentando aqui. Vai, 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 vai. Mano, eu não consigo a segunda. Eu nem entendo por que eu não consigo a segunda. Meu Deus. Cara, nem é tão difícil assim. Nem é tão difícil assim, velho. Ah, mano. Para. Nossa, foi. Ai, eu venho, venho. Nossa, consegui. Graças a Deus. Isso aqui é o quê? Ai, talvez seja menos mal. Boa. Tem que se jogar logo. Melhor opção. 18. Dá para a gente chegar. Vai. Ai, ai, ai. Tô me atrasando. Tô me atrasando. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Aqui, aqui. Espera passar. Aí você passa. Isso, beleza. Perfeita, perfeita. Boa. Isso, meu filho. Boa. 21 por 42. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue. Ai, droga. 26. Vai, a gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. Vai. Conseguimos, gente. Classificado na primeira. Fim do round, gente. Olha, consegui me classificar na primeira aí. Olha, pessoal. Eu não ia conseguir, não. No começo que eu já caí de peso que eu não ia conseguir. Eu falei, não. Corta essa e bora de... Os pensamentos positivos. Né. A segunda fase é Corrida nas Nuvens. Gente, menos obstáculos futurísticos e corro até a linha de chegada. Nunca joguei essa. Eu acho que é nova da atualização 4.5, tá? Nunca joguei. Não sei como é. Se eu ganhar, vai ser por instinto, né? E se eu perder, também vai ser por instinto. Vamos tentar, então. Nossa, futurísticos. Estão fazendo coisas dos anos 2090, quem sabe? Ou próximos anos daí. Não sei. Ou até coisas que existam, né? Porque isso me lembra muita coisa. É tecnologia japonesa. Não sei nem como é que você vai fazer isso, mano. Não sei mesmo. Talvez eu tivesse que vir um... Cara, que estranho. Ai, mano. Que esquisito. Mano, que estranho. Como é que eu vou fazer isso aí? Um, dois, três e vai. Ai, caraca. Ah, essa aqui não vai ser fácil. E são só 29, mano. São só 29. Vai pra cá, pra cá, pra cá. Boa, boa. Que estranho. Acho que eles estão dentro da água, mano. Acho que é isso. Mano, não, mano. Caraca, sempre é uma coisa pior, mano. Pra mim que apareça. Ah, mano. Que... Que... Que que a pessoa tava na cabeça quando decidiu inventar essa fase? Ela tava em sonhos lúcidos? É isso? Eu quero entender, às vezes. Por que essa pessoa tava na cabeça quando foi inventar essa fase? Ou eu que sou tonto o suficiente pra não conseguir vencer? Ah, mano. Já viu que me condena hoje. Já viu que me condena. É de dar dó, às vezes. Volta pra trás. Todo mundo lá na frente já. Só a tonta aqui atrás. Pula e sobe. Isso, meu filho. Velho, estamos aqui no lobby de novo, gente. Pelo amor de Deus. Cara, quem botou aquela fase? Quem criou aquela fase? Eu gostaria de entender. Sabe? Quem criou aquela fase? É tudo que eu gostaria de entender. Porque eu não tinha disposto em nada. Eu não entendi. Eu só sei que eu não tenho explicação pra gente explicar aquelas fases. Não sei mesmo. Eu vou estar tentando mais uma partida aí, gente. Caraca, mano. Eu consegui a primeira, mas a segunda foi hard demais. Se alguém jogou essa fase, me fala. Qual o tipo de voodoo que usa pra estar vencendo? Estamos aí na primeira fase da segunda tentativa, que é a gangorra. Esse aqui já é muito antigo já. Da primeira temporada de Fallgast, tenho certeza. Ou segunda, eu não sei. Mas é muito fácil. Vamos ver como eu vou me sair. Vamos que vamos, as gangorras. Já passei muito rage já, tá? Tipo, não rage mais. Eu não sei qual palavra definitiva pra dizer sobre as gangorras já. Passei muito perrengue, né? No caso. Que eu acho que rage vai ficar irritado. Eu fiquei mais em perrengue e aflita do que irritada. Então, vamos lá, Hello Kitty. Ah, mano. Essa aqui já é bem oldezinha. Acho que a gente tem uma portentagem melhor de estar vencendo aí, né? Se todas fossem as fases antigas, eu acho que eu tankaria melhor. Mas a gente tem que lidar com as fases novas também. Isso aqui? Isso aqui é o Luffy? Não? Parece até um bagulho de Mortal Kombat, aquele bonézinho. Aquele... Ai, não, não. Não, Hello Kitty, não. Ai, velho, não, cara. Esse aqui é o mais fácil do que você está na perrengue. É porque o chapéuzinho ali do Luffy me chamou a atenção. Tchau, tchau. Conseguimos a primeira de novo. Fim do round aí, galera. Conseguimos novamente na segunda fase. Está se classificando. Para... Para a segunda partida da segunda fase. Ai, isso buga minha mentalidade, velho. Buga meu cérebro de uma forma totalmente específica. A seguir, gente, vamos ver como vai ser a próxima fase. Para a gente que não seja das nuvens, aqueles sonhos lúcidos, por favor. Não seja, não seja, não seja. Seja aqueles antigos de porta, de roleta. Mas não seja aquele, por favor. Não vai ser, não vai ser, não vai ser. Ai, que bom. Salve-se quem puder, gente. Salve-se quem puder, graças a Deus. Esse é bem antigo. É mais fácil de a gente tancar. Salve-se quem puder. Vença os obstáculos e curra até a linha de chegada. Nada mais, nada menos. Esse aqui é bem antigo também. Acho que a gente tanca. Vamos. One, two, three. Ah tá, é o contrário. Tentar passar aqui por cima. Ai, velho, me falta equilíbrio. Completamente desequilibrada. Vamos aqui, ó. Temos um shark aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, não, velho. Ah, não. Vai começar com o best-jame assim, não. Pô, até parece que a mãe não jogava isso aqui, velho. Não. Isso, pula. Nossa, dá um nervoso que não ia pular, mano. Dá uma arrepida, ligado? Caraca, velho. Só porrada. Parece a minha vida. Para, levanta. Boa, 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 boa. Agora aqui, equilíbrio é tudo, né, gente? Equilíbrio aqui. Equilíbrio não, é gingado. Aqui você tem que gingar. Tem que ser dançarino nessa partidinha aqui. Ai, caraca, velho. Meu Deus. Por aqui, por aqui. Ai, dá para ver, mano. 16 classificado já. Vai, 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 vai. Você consegue, você consegue. Você consegue. Isso, isso. Boa. 25. Oh, consegui. Nossa, desclassificado. Falei, se botar uma que eu conheço, acho que a gente consegue, consegui. Uma vitória, talvez. A terceira partida da segunda etapa é bloco da salvação. Eu também já joguei essa, eu sei como é que é. Eu já consegui vencer algumas vezes, tá bom? Sobraram 29 participantes, então eu espero me classificar nessa também. Esse aqui, você tem que ser ágil. Você tem que ser muito ágil nesse aqui. Só sei disso. Tem que ter agilidade. Sim, bora. Esse aqui, esse é... Começou. Se alguém segurar aqui é troll. Quando segura é muito troll. Olha esse Among Us aqui na frente, mano. Ai, meu Deus. Concentrar o máximo, gente. Só não pode cair, cara. Ai, não, não, não. Não dá, mano. É muita bubuca. Meio, 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 meio. Meu Deus, meio. Meio. Meu Deus, outro lado. Corre, meu filho, corre. Perfeito. Tô começando a vir mais rápido. Começa a vir mais rápido. E olha. Já tá nada do juízo. Canto. Agora tem que pular. Agora a gente vai ter que pular. Não vou ficar muito atrás. Tem que ficar no meio, no meio. Isso, boa. Ai, caraca. Canto, canto, canto. Vai me segurar, velho. Meu Deus, ele nem tá me escutando. Eu tô falando isso. Incrível. Pula, pula. Isso. Canto, canto. Ai, deixa eu parar de narração. Vou ficar em choque. Ai, caraca, velho. Outro canto, outro canto, outro canto. Caraca, pula aqui, pula aqui. Meu Deus. Não, levanta, levanta, levanta. Isso, levanta. Ótimo. Caraca, mano. Dá um nervoso no coração. Meu coração fica aflito. Ai, caraca, agora... Ai, meu Deus. Mano, isso aqui. Quem tem problema cardíaco não pode jogar, não, mano. Caraca. Eu, tipo, acho que eu não tenho, não. Mas meu coração fica muito arrefiado. Ai, não. Ipa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, tô aqui no lobby de novo. Cara, parece a gente querendo, tipo, fazer uma oração. Eu sou eu aqui de novo. Olha, eu não venci. Mas eu ganhei um trate do subarão robô, gente. Ó, ganhei um trate, ó. Tá bom? Gente, mais uma vez, tô aqui no lobby. O lado positivo de hoje é que a gente conseguiu uma skin. Conseguimos chegar ao terceiro lugar, tá bom? Acho que se eu ganhasse mais uma, eu conseguiria chegar na final. Isso é muito cansativo. Meu Deus, gente do céu. Mas, olha, eu me encorajo de vir aqui de novo, né? Pra tá fazendo essas partidas de folgais de novo pra tentar ganhar, né? Ganhamos? Não. Perdemos? Sim. Mais felizes estamos, sim. Por quê? Tentamos. Então, gente, é isso aí, gente. Eu cheguei perto. Ah, vai ser um trate. Bom, galera, então o vídeo foi esse, tá bom? E vocês viram aí como aconteceu ao longo das partidas todas, tá? Me esforcei, conseguimos uma love skin, tá bom? Prometo que ainda vou chegar com uma vitória aqui pra vocês. Mas, gente, pô, joguei bem, filho. Vai dizer que não. Brincadeira, pode dizer a verdade. Mas, enfim, galera, muito obrigada aí a todos que assistiram. Se você gostou, não se quer deixar aquele like. Se puder compartilhar, ajuda muito. Deixe um comentário produtivo ou não produtivo. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye. É isso.